Música Primeiramente é uma honra estar aqui perto de tantas pessoas que fazem parte da minha vida diariamente Minha diretora Sando, o professor Evaldo, o professor Alfredo E se eu fosse falar o nome das pessoas que me ajudaram a chegar até aqui Eu certamente vou esquecer pessoas muito importantes Então o que eu trouxe hoje aqui para falar para vocês É um pouco da felicidade que eu tenho de estar vivendo esse momento aqui Porque esse marco legal sempre foi algo que nós tentamos implementar no Brasil Sabíamos que era muito lógico, que era muito importante E agora está virando verdade Então o que eu trouxe para vocês hoje um pouco É como que os mesmos olhos que nós vemos chorando todos os dias pelos problemas do Brasil Podem ser ofuscados e nos impedir às vezes de enxergar oportunidades Então quando há uns dois, três anos eu decidi parar de ver televisão aberta Eu acho que isso foi um grande ganho na minha vida Porque eu parei de ver problemas, então eu sigo só as mídias que eu escolho Especialmente quando você abre televisão, o que você enxerga em termos de televisão É que nós estamos ladeira abaixo E não só na pesquisa como em vários outros setores E além disso, o que nós vemos é uma tristeza De os nossos cientistas formados pelo nosso dinheiro Pelo suor do nosso povo Saindo no Brasil e fazendo sucesso absoluto fora do Brasil Todos os países que eu vou, sem exceção Tem um brasileiro gênio fazendo um serviço maravilhoso fora do Brasil E quem criou esse cara? Nós Quem pagou por ele? Nós E nós estamos perdendo esse cara E o que parece é que Eu acho que saiu da tela Estão eram meus slides Eu não sou tão narcisista Deixa eu voltar aqui um pouco Acho que passou muito Tá, então quando a gente abre a televisão E quando você pensa que está tudo muito ruim Você lê que Mais cortes Vai ruir Vai acabar O mundo vai acabar E enfim E você só vê isso, cara Eu cansei disso Eu cansei de viver essas coisas Cansei de ver isso E isso para mim Não soma Então a mensagem que eu tenho hoje É uma mensagem positiva Então assim Se a gente pode inundar o mundo Com esse monte de desgraça A gente pode inundar o mundo Com uma coisa boa também Tá Então A Quando eu estava na escola Aprendendo a cantar o hino nacional Eu lembro pequenininho Eu tinha estudos sociais Eu lembro dessa frase Que eu sempre Sempre me emocionava muito Quando eu cantava essa frase do hino nacional Que E no nosso hino Nós falamos que a gente não vai fugir da luta Tá Então nós não Eu sempre Amei muito essa frase Já usei ela várias vezes Que independente dos problemas Do desespero E do final E dos cortes E do rir abaixo Nós não vamos fugir E E eu voltei para o Brasil E quando eu comecei o laboratório Lá na UFMG E isso não é reclamação Tá Isso é só uma constatação Eu acho que O meu sonho de criança Era ser aluno da UFMG Ser professor Então é muito mais Que eu sempre sonhei até hoje A gente começou o laboratório Com uma bancada Um aluno de iniciação científica E a pesquisa começou aqui Tá Isso aqui era a pasta de pipetas Que eu tinha Eu tinha quatro pipetas só Isso aqui era o meu laboratório de pesquisa Tá Uma bancada E nessa mesma época Eu comecei a perceber Uma coisa interessante na televisão Que as pessoas gostam Da vida dos outros As pessoas gostam De ver a vida dos outros Tá Então olha isso Para você ver Vocês lembram disso? Você pode me atuar Um pouquinho por favor? Você pode subir mais um pouquinho? Então isso aqui é o Big Brother Tá Vocês lembram disso? Então eu via isso aqui E pensava o seguinte Como Que um milhão de pessoas Pode ver isso? Eu pensei assim Cara Eu tenho que ganhar dinheiro com isso Porque Se um milhão de pessoas Acham esse cara interessante Eles tem que me achar interessante também Não é possível que eu sou tão ruim assim Entendeu? Então A pessoa é o seguinte E se a gente criasse Um Big Brother Num laboratório de pesquisa? E se as pessoas parassem de ver gente brigando E passassem a ver gente trabalhando a pesquisa? E foi o que a gente pensou mais ou menos em fazer Então em vez de chamar Big Brother Nós criamos Uma vida Num laboratório de pesquisa Então nós produzimos capítulos de Big Brother Onde os Brothers São os meus alunos de pesquisa Tá O símbolo foi feito justamente como nós Pequenos Formando pessoas maiores do que nós mesmos Tá E nós inclusive temos até um Um clipe Igual o Big Brother tem no início Tá Se você quiser Eu sou um pouco mais alto Um pouco aqui embaixo Então esses são meus alunos Esse é um aluno de doutorado Esse é um microscópio Ele tá aqui fazendo Os nossos animais A gente pesquisa Tá Então essa é a nossa vinheta de abertura Do nosso Big Brother Tá Feita por artistas do laboratório de pesquisa Tá Que chama Uma viagem pelo processo De geração do conhecimento Tá Isso foi feito 100% dentro do meu laboratório Por gente Tipo aluno Nossa E os capítulos do Big Brother São assim Eu tenho uma aluna Que conta Como é que usa o microscópio A parte que compõe E a lógica que está em governar Você não sabe que muita gente no Brasil Nunca viu um microscópio No norte No nordeste Eles não sabem usar o microscópio Tá Eles nunca viram um microscópio na vida E ela explica tudo Aula por aula Ponto a ponto Essas aulas estão gravadas Tá Os próximos slides Podem incomodar um pouco Se alguém não quiser ver Tá Por exemplo Eu explico também Como que faz uma cirurgia no camundongo Tá As pessoas às vezes Nunca viram cirurgias em camundongos Isso é importante por quê Porque esse camundongo aqui Ele não precisa ser feito De novo em vários lugares Porque as pessoas vão ver isso E vai economizar vidas de camundongos Em outros lugares Tá E esse E esse Big Brother Tem aulas De métodos Usados no mundo inteiro Então isso é feito Por exemplo Por uma universidade Em um lugar longínquo Que não tem pesquisa Mas não tem nem massa crítica ainda Não adianta você comprar um equipamento De dois milhões de reais Se você não tem quem usar Então antes de investir A minha ideia era Levar o nosso laboratório Para o Brasil inteiro Então nós temos aulas Desde como dosar coisas Usar microscópios E aulas de técnicas básicas Filmadas Narradas Com prova O aluno tem que tirar Sete em dez Para ter direito De ver o próximo vídeo Tá Isso pode ser visto No celular Enquanto você espera O seu ônibus Essas aulas duram Vinte e cinco Trinta minutos Tá É E a ideia que eu tive Nisso É que Antes de eu fazer O produto Eu procurei pessoas E falei o seguinte Olha Eu uso Tudo isso No laboratório Vai aparecer No vídeo Eu vou borrar Sua marca Ou nós vamos conversar Sobre como vocês Podem me ajudar Com isso Então eu não recebi Um real papel Na minha mão Mas nós tivemos Junto inclusive Com o professor Evaldo Na Papermig Um desconto enorme Para comprar Um dos melhores microscópios Do mundo hoje Que tem em Minas Gerais Tá Nós tivemos Auxílio do Appendorf Todas as minhas As alunas Têm jalecos Personalizados Feito por essa Fábrica de jaleco Nós temos hoje O primeiro laboratório Ergonômico Feito por uma empresa Finlandesa no mundo Eu tenho aluna Desse tamanho Maior do que eu Então eu tenho cadeiras Que eles ajustam o tamanho Tá E várias parcerias Especialmente com a Fundep Mais recentemente Com a analítica Eu vou falar sobre isso Mas O meu produto Não existia Tá Eu convenci as pessoas Assim Eu vou usar as suas coisas Mas eu preciso Que vocês me deem algo Eu preciso de reagente Eu preciso de hack Para colocar meus camundongos Eu preciso de um microscópio Eu preciso de tubo Eu preciso de anticorpo O que você pode fazer por mim? Ao invés de você simplesmente Patrocinar um evento E se eu colocasse a sua marca no vídeo E isso rodasse o Brasil inteiro? É o que está acontecendo Algumas faculdades já compraram o direito Desse curso Então hoje Ele faz parte de um ensino A distância Dentro de um curso Tá E esse recurso É 100% revertido Para Pesquisa Então Todo esse dinheiro Pois a PUC Minas Acabam de fechar com eles Uma parceria super interessante De troca de conhecimento Nós temos pesquisa E eles têm pacientes Então nós damos pesquisa E eles devolvem pacientes Para a gente Tá Então essa é uma maneira De pegar um laboratório de pesquisa Que podia ser um Big Brother E virar isso Tá bom? E Por essas e por outras Nós fomos eleitos esse ano Ano passado Esse ano O primeiro centro de excelência De pesquisa da BD No mundo hoje Tá E o único centro de excelência Nikon No sul do mundo Isso não é um orgulho meu Isso é um orgulho nosso Do Brasil De Minas Gerais Porque essas duas São as duas maiores empresas No mundo de pesquisa hoje Em termos de reagente De fluorescência E de microscopia E nós testamos equipamentos Devolvemos tecnologia Tirando o Brasil De um lugar De consumidor de tecnologia Para gerador de tecnologia Então eu tenho microscópios Peço no laboratório Que a gente Que não vende Nós testamos antes Tá E o que eu queria falar Para vocês por exemplo O que a gente faz hoje Antes A gente via por exemplo Uma fatia de cérebro Estática Um pedaço de cérebro Assim Hoje A gente vê isso ao vivo Dentro do animal Tá Eu vejo uma célula Andando Olha isso aqui É uma célula Que tem nove micrômetros Olha ela andando aqui Achou um buraquinho Entrou aqui dentro Então você não vê mais Isso aqui é um vaso sanguíneo Tá Olha esse cara aqui Esse cara inclusive Ele tem verde E vermelho Porque esse animal É modificado geneticamente Anticristas animais aqui Então você não tem mais Aquela estática do aluno Vê uma lâmina Você vê isso acontecendo Por exemplo A gente via intestino De cabundongo Antes assim Olha que coisa horrorosa Sem contraste nenhum Tá Hoje a gente vê assim Tá Eu consigo ver O peristaltismo do animal Sem perder foco Isso antes era feito Só no norte do mundo Isso hoje é feito Aqui no campus Então o aluno Ele pode até sair do Brasil Mas cara Ele faz isso aqui Então nós podemos Reter talentos no Brasil Porque nós temos Tecnologia para isso hoje Tá bom Um outro exemplo Por exemplo Fígado Um fígado inflamado Tá vendo Essa coleçãozinha De células aqui A gente via isso assim Antes Tá vendo A célula aqui Hoje a gente vê assim A gente vê essa célula Caminhando Em direção Ao processo inflamatório Então hoje Eu não preciso mais Explicar para as pessoas Como é que a inflamação é Eu mostro Para ela a inflamação acontecendo E se tiver mal resolvido Está muito pequeno isso A gente faz em maior aumento Eu consigo ver Esse cara decidindo Se ele vai nesse lugar aqui Para esse Para cá Para trás Se ele não consegue Então enfim Eu tenho um animal Na minha mão hoje Tá Tudo feito Dentro da UFMG Com tecnologia mundial Publicado inclusive Uma das maiores revistas Do mundo Hoje Tá E um outro E a gente viu Um tempo atrás Que um dos grandes problemas De saúde pública Era Recém-nascido Morrendo de sepsis E eu vi uma pergunta Assim Como é que eu posso Ajudar essas pessoas A verem Resposta inflamatória Em animal Em recém-nascido Pensa só Um camundongo Tem 20 gramas Tá Como é que eu faço Isso no animal Recém-nascido Tá É desse tamanho Ele tem Um grama E eu precisava Entender Por que que Recém-nascido Morre Eu precisava Ver isso acontecendo Tá Eu vou passar mais rápido Se não sofrerem muito Mas nós conseguimos Operar esse animal Tá E Enxergar dentro desse animal Bactérias Escapando Dos Das células imunológicas Dentro do fio desse animal Então nós estamos É Promovendo dados agora De Não é só um antibiótico Que está faltando Para Salvar Recém-nascido Tá Sete em cem Recém-nascidos Morrem de sepsis Hoje no Brasil Sete em cem Recém-nascidos Tá Então Pensa nessa sala Quantas crianças Potencialmente Filhos de vocês Podem morrer de sepsis Então Nós estamos tentando Entender mais ou menos O que que está faltando No animal Tá E para isso A gente viu Que o fígado Desses animais Embora Seja Desfuncional Ele é lotado De célula imunológica Então a conta Não fecha Por que que tem Um monte de célula imune Mas não consegue Matar a infecção Tá Eu não sei Ainda Tá Eu não sei ainda Eu tenho oito alunos Fazendo isso O que nós sabemos É que Se o fígado está tão cheio Assim de célula imune Alguém está pagando o preço Por isso Qual que é o impacto disso Se o fígado seu Que é um órgão metabólico O maior órgão metabólico Seu Como é que está cheio De célula imune Não fecha Um recém-nascido Cheio de célula imune No fígado Quem está metabolizando Quem está fazendo O papel de fígado Para ele Nós fizemos Isso aqui Parece complexo Mas não é Tá Nós Mapeamos Vários genes De metabolismo Ao longo da vida Do animal E vimos que Quando é azulzinho Tem pouco Vermelho tem muito Que quando o animal É recém-nascido Ele paga um preço Por ter o fígado Muito imunológico Ele não consegue Fazer metabolismo direito Tá Repara só Até duas semanas de vida Que é quando o animal É razoavelmente adolescente A maioria aqui é azul Tá vendo Um aluno Um dia falou assim Eu fiz soa Mas olha só Aqui na terceira semana Já está quase normal O que acontece Na terceira semana De um animal Eu desmamo Esse animal Eu tiro da mãe Ele para de tomar leite E passa a comer comida Então o desmame Do animal Tirar o animal Da mãe Desmamar o neném Precocemente Para você poder voltar Para o trabalho Muda muita coisa Tá Então será que a dieta Que você muda Do seu animal Do seu Do seu animal Do seu Do seu filho Pode mudar Talvez O desenvolvimento Hepático De ele Então o que eu estou transitando Agora aqui É de um órgão Eu só trabalho com o fígado Tá De um órgão imunológico Que está falhando No recém-nascido Para um órgão Que está sofrendo Efeitos graves De quando você muda a dieta Aí nós criamos Um modelo Onde eu Desmamo Um animal Antes do normal É como se você Precisasse voltar Para o serviço Essa Seis meses O seu patrão Pede você voltar Para o serviço Porque a lei é essa Tá Nós fizemos isso Esse animal Mama normal O irmão dele É desmamado Tá Irmão Isogênico Filho da mesma mãe Esse cara Mama normal Esse não mama normal Tá Então tem uma plataforma Agora para entender Qual que é o impacto De desmamar Uma criança Antes da hora Então olha só que legal Se eu Olho aqui Dois dias Depois do desmame Está verdinho aqui E está muito parecido Com o irmão dele Então ele não mudou Muita coisa Cara Mas quatro dias depois Ele mudou Completamente Tá Desmamar um animal Antes da hora Você desprograma O animal Completamente Então a dieta E a cronologia Da dieta É muito importante Para o desenvolvimento Do animal Mostrando que a gente Tem que começar A refletir sobre Vale a pena Forçar desmames Prematuros Em recém-nascidos Vale a pena Pegar uma criança E não investir E não investir Cada centavo De real Cada real Na criança Recém-nascida Para que ela seja Um adulto Economicamente viável E olha que interessante Quando a gente vai Para o humano Eu consegui Umas amostras Raríssimas De fígado De recém-nascido Tá Humano O adulto Tem a mesma Configuração Do camundongo E o recém-nascido Também Então o que nós Vemos em camundongo A plataforma Gerada em camundongo Ela pode talvez Ser transportada Para ser humano Só que com isso Eu gerei um problema Para mim Porque eu comecei A coletar Um monte de amostras De ser humano Um banco gigante Eu não tinha onde Guardar essas amostras Eu não tinha lugar No laboratório Para guardar essas amostras As pessoas começaram A ver que eu estava Trabalhando com uma coisa Que era É uma tria de meio Dieta Criança E economia Isso é muito forte Então as pessoas Acharam que isso era importante E começaram a me ceder A amostra Eu não tinha como guardar Aí eu procurei a Fundep O professor Fredo E tem um monte de nome Que eu tenho que citar De gente que me ajudou E todo mundo Que me ajudou Sabe que eu amo De coração por isso Então eu não vou citar Nome por nome Porque vai faltar gente E elas vão ficar bravas comigo Tá Mas muita gente da Fundep Me ajudou E nós conseguimos então Uma alternativa Para guardar Esse banco Riquíssimo De amostras humanas Porque por exemplo Semana Há um mês Descobriram Que em 1920 Teve uma Crise De gripe Que só foi descoberta Como curar Porque alguém Guardou uma amostra Desde 1920 Congelada Então Guardar amostras É um problema O que nós conseguimos então Com a Fundep Fizemos um contato Com a analítica Na pessoa Do Ronaldo E do Rafael Que viabilizaram Uma proposta Excelente De colaboração científica Investimento Em Como tornar possível Gerar um banco De amostras De recém-nascidos De crianças Que morreram De pacientes Saudáveis Para a gente poder Ter uma tradução Do camundon Para o ser humano Tá E Muita gente No laboratório Ficou feliz com isso Tá Muita Tá Tanto que Eles hoje Todo mundo no laboratório Ama a Fundep Por isso Porque eles sabem que Se não fosse essa Relação Nós não teríamos conseguido Resolver um problema Enorme Que nós tínhamos De Simplesmente Guardar Então Eu não vou citar O nome das pessoas Porque Muita gente me ajudou E eu sou pessoalmente Grato a todas elas E acho que Várias estão aqui Na plateia E todas elas Sabem que de coração Eu sou grato a elas Tá E que me ajudaram A resolver isso E hoje Então chegou ontem Nós conseguimos Um freezer Para guardar 22 mil Amostras De pacientes Então provavelmente Em alguns anos Nós seremos O maior banco De amostras De pacientes Do mundo De febre amarela Recém-nascido Paciente desmamado Criança que morreu Enfim Imagina O tanto Que nós Podemos Por exemplo Atender Pelo menos Hoje 15 projetos Em mais de 3 estados No Brasil Tá Então isso É um marco Legal Tá É É É É É É a personificação Do que está acontecendo E que eu estou vivendo Aqui Tá bom E Aquele laboratório De uma bancada Virou hoje Um dos maiores Centros de microscopia Do mundo Esse projeto Professor Evaldo Inclusive Isso aqui Tinha que chamar Professor Evaldo Inclusive Porque É É É É É É É Eu vou ser humilde É um dos maiores Microscópios Do mundo Hoje E é um dos únicos lugares Onde você opera Um animal Aqui E coloca ele aqui Eu não tenho que operar Um animal aqui Pegar um elevador Ir para o segundo prédio Conversar com o técnico Convencer ele Que a minha coisa é boa Não Eu opero E uso aqui E nós temos mais um ainda Backup Se se estragar Tá Isso aqui serve Mais de 120 pessoas No Brasil Tem gente que pega Carro no Rio de Janeiro Dirige E vem operar Animais com a gente aqui Em Minas Gerais Então hoje Nós estamos retendo pessoas E não mais exportando pessoas Tá Então nosso laboratório Cresceu Aquela velha bancada Está aqui Nós temos outro agora Tá Nós temos agora Um Um Laboratório Nosso De vocês Que eu convido Todo mundo Para fazer parte lá E conhecer o laboratório Tá É E nós temos inclusive Um videogame Tá Porque Eu tenho muito aluna Aí eu Eu descobri que Se elas brigam No videogame Elas brigam Menos no laboratório Tá Então Aí Isso aqui custou Sei lá 120 reais Aí deu menos problema No videogame É E esses São de fato As pessoas Que executam as coisas Tá Esses são meus alunos Eu tenho aluno Desde iniciação científica Tenho aluno De pós-doutorado Não existe hierarquia No laboratório Tá A voz Da iniciação científica Fala tão alto Quanto a voz De um pós-doc E quando você coloca Pessoas de 17 anos Falando tão alto Quanto pessoas De 37 anos Mágica Acontece Porque São pessoas De vivências diferentes Mas se eles falam Na mesma altura Cara É É brilhante Então não tem hierarquia Nenhuma aqui Todo mundo aqui é igual Tá E por que que eu acho Que isso tudo aqui Vale a pena Por que fazer pesquisa Por que que nós estamos Trabalhando com Marcos Legal Isso tem que servir Para alguma coisa Para alguém Tá Por que entender isso Pensa só Na natureza A vaquinha cuida do bezerro A mãe do peixe Deu para ele um saquinho vitelino Para quando ele nascer Ele comer A cobrinha Deu o ovinho Para o recém nascido Alimentar Tá bom O passarinho Além de dar o ovo Depois ainda Ele mastiga E dá para o outro Por que que a gente Não faz isso Por que que nós Não fazemos isso Por que que nós Não cuidamos das pessoas Por que que todo mundo Faz isso E não a gente Tá A última parte Eu preciso de 5 minutos Eu ainda não consegui Curar a fome do mundo Tá Mas eu não desisti ainda E eu preciso de vocês Para isso Mas uma parte Que eu estou tentando fazer E que nós estamos conseguindo Um pouco É tentar usar Rede social Impacto social Para angariar empresas Para ajudar pessoas Que precisam Ano passado Nós criamos um Instagram Para só colocar casos Interessantes de cirurgia O que aconteceu É que nós estamos Com mais de 100 Quase de 150 mil Seguidores E nós nos tornamos O maior perfil De cirurgia do mundo Hoje Tá E eu posto algo No Instagram Eu pego 2 milhões De pessoas Cara Isso vale dinheiro E se isso vale dinheiro Eu consigo convencer as pessoas A investir No meu laboratório E investir Em ajudar Outras pessoas Então Hoje eu consigo Por exemplo Uma empresa que trabalha Por exemplo Só para explicar Eu formei em odonto Embora eu trabalhe com fígado E toque na banda Então Eu sou bem focado na vida O que importa É que esses amigos meus Me chamaram como Cara Eu preciso de um cientista Para ajudar a gente No Instagram E eu sou o cientista Do Instagram Eu ajudo Esse pessoal E a ideia é a seguinte Se uma empresa Quer Aparecer Para 2 milhões De pessoas Ela tem que ajudar Alguém que precisa Ela tem que fazer isso O que a gente fez? A gente conheceu Algumas pessoas E eu vou trazer Um caso Nós já estamos com alguns Tá? Dona Maria procurou a gente Tá? E nós Documentamos o caso dela E tentamos ver Na internet Quem poderia ajudar Dona Maria Eu vou deixar ela falar Para vocês Essa foto Eu trabalhava Eu vinha do serviço Um rapaz me convidou Falou assim Vamos tirar uma foto Essa foto é tão bonita Com essa roupa Eu falei Vamos Eu tô vindo do serviço Ele falou assim Não Mas essa roupa Ficou bem pessoal Eu falei assim Ah ganhei de presente Fim de ano Ela teve um câncer De nada Dez anos Fim de ano Fim de ano Foi Deus que pôs você No meu caminho E Deus vai abençoar A vida sua Em tudo Porque Deus é maravilhoso Porque só Deus Sabe o que eu faço O que aconteceu é o seguinte Nós conseguimos um monte de gente Que quis ajudar E isso que ela me falou Marcou a minha vida Na época do selfie Onde todo mundo quer ser visto Ela agora é invisível Olha a prótese Olha a prótese dela Olha aqui Olha a prótese dela Olha o cabelo maior Olha a roupa Esse é o Felipe trabalha comigo Ele é o É o diretor da empresa A cirurgia custou 200 mil reais Ela não pagou um centavo Essa prótese Hoje ela é uma prótese Magnética O que nós conseguimos foi Pelo Instagram Arrumar um monte de gente Que quis ajudar ela Ela é um dos Doze casos que estão em andamento Todos Sem exceção Sem nenhum dinheiro Nosso Sem nenhum dinheiro É É É É É Dia de pessoas que amam Só Tá E o que eu queria mostrar Isso que eu falei É Isso O que mudou muito foi isso A gente torna pessoas invisíveis Porque ela passava no shopping Todo mundo queria Ficar favorizado Por que isso é importante? O que isso tem a ver com o camundongo? É tudo uma coisa só É tudo isso aqui É tudo a aproximação Do recurso Da execução Do direcionamento Tá Eu queria só falar pra vocês Que todos aqui Fazem parte disso Todos Sem exceção Todo mundo pode somar com isso Cada pessoa Cada seguidor Cada pessoa que me ajuda A colocar um freezer no laboratório Me ajuda A fazer Dona Marias Ficarem invisíveis Tá Muito obrigado Tchau 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 Obrigado.